Municipal, independente de qualquer coisa, nós produzimos bem. A nossa cidade, no campo econômico, no campo técnico, se desenvolveu muito e vem se desenvolvendo. Basta nós olharmos aqui as obras que foram edificadas e as que estão em andamento, estão a caminho para ser inauguradas. Nossa cidade produziu. E o mais interessante é que numa época em que a economia do nosso país não vai muito bem. Nós sabemos que nós todos no município desse país, o país todo só falta de verba, falta de... Você vê o município do Rio de Janeiro, cidade de Janeiro, pelo menos no caos da saúde lá, né? Não só lá, você vê Brasília, onde fica o poder central, as pessoas vêm morrendo nas filas por conta de saúde. Mas aqui nós avançamos. E avançamos não só nesse setor de saúde, mas educação e, sobretudo, em infraestrutura. Mas eu lamento como caxiense, lamento profundamente a que estágio chegou a nossa cidade em relação à representação. Isso aí que você falou agora. Representatividade. Nós tínhamos, Julio Lima, o melhor quadro político deste país. Melhor quadro político. Senadores, deputados federais, deputados estaduais. Hoje nós não temos governadores. Não, terra de governadores, terra de embargadores, terra de... A representatividade é... Nossa terra aqui é uma cidade importante. Eu sempre faço questão de dizer, quando discuto lá na Câmara Municipal, que a nossa cidade é a cidade mais importante do estado do Maranhão. Que o exato não seja do Nordeste. Por conta dessa pleide de homens importantes que fizeram o país e, sobretudo, a nossa cidade. E Caxias tem essa capacidade, como o senhor está colocando aí, de influenciar em vários aspectos. Se você olhar, não é só na política. A gente não consegue influenciar em vários âmbitos, né? A literatura, a literatura... Sem sombra de dúvida. É um polo educacional maior. Eu não conheço outro polo educacional maior do que o nosso aqui, em relação ao nosso estado do Maranhão. Mas, em relação à nossa representatividade, nós temos sofrido com isso. Veja bem, o prejuízo que isso nos vem causando. Nós aqui, na nossa cidade, que está relegado, nesse aspecto, nesse aspecto, a terceiro plano. Aqui, nós tínhamos a Receita Federal. Era uma delegacia da Receita Federal. Hoje é um posto, cara. É um posto. Se tu tiver um problema, se as contas foram e tu caíram na malha fina, tu vai para São Luís. Tu não resolve nada aqui. Nós tínhamos uma agência do trabalho em Caxias. Hoje tu não tem mais a agência do trabalho em Caxias. É um setor, praticamente. Essas carteiras do trabalho têm que correr para a Codó, para a gente. É verdade. Mas nós vamos mais ainda adiante. Aqui nós tínhamos uma diretoria regional da Receita Estadual. É posto também. O INSS... Eu ia chegar hoje. O INSS é um prédio pomposo desse. De repente, o Corpo de Bombeiro interdita com toda razão. Porque o prédio poderia dar prejuízo humano para milhares e para centenas de pessoas. Com certeza. Foi interditado. Hoje nós não temos o INSS. Está numa mesinha bem ali no chó. E você não vê uma movimentação política em favor disso. Você não vê. Nós tínhamos representação do Ministério da Saúde. Nós tínhamos representação do Ministério da Agricultura. Nós perdemos tudo isso. Nós tínhamos uma diretoria regional da SEMAR. Essa que massacra o nosso povo e nossa gente. Acabou. Fechou as portas. Foi embora para onde? Para Timon. Ninguém consegue falar. E se vir a notícia, eu não sei se é verdadeira. Que o DENIT aqui, o antigo DNR, que tem mais de 70 anos na nossa cidade, vai se levar para Timon. Já está querendo sair? Vai levar para Timon. Vai ser uma delegacia de Timon. Notícias que eu tenho. O resto é verdadeiro, é fato. Agora é a notícia que eu tenho. E o que é isso? Com a falta de uma representatividade forte da política. Nós sofremos com essa falta de representatividade. Ou seja, essa interlocução federal, ela é necessária. Essa é tudo, ela é necessária estadual e federal, é tudo. Porque nós vereadores aqui, nós cobramos, nós batemos na tribuna, mas a nossa voz fica aqui. Nossa voz, o vereador representa o município. Ao saindo daqui, chegando no município de Aldeas Alta, a nossa voz já não vale. Ela é só aqui, a nossa representatividade. Agora, de deputados estaduais, federais, senador. Essa é a obrigação deles. É que toam mais, né? É, exatamente. Então, nós temos sofrido. Nós temos sofrido na nossa cidade. Nós estamos perdendo espaço aqui na nossa cidade. Os bancos não operam mais. Não é banco mais de desenvolvimento. Não é banco mais de agricultura. Eles não financiam mais agricultura aqui. Nem o Banco do Norte. É Banco do Brasil. Caixa Econômica, hoje a Caixa Econômica é um absurdo. Até para o povo entrar. A fila começa lá, vai lá para a porta do Banco da Amazônia. Aquela casinha, aquele prédio. Há uma necessidade de ampliação urgente. Ali nós tínhamos 60 mil habitantes. Hoje nós temos 180 mil habitantes. E, Verandu, existe uma lei, se não me falo a memória, que é municipal, nessa questão da fila de banco, né? Ah, isso aí nós já fizemos duas, três vezes. Inclusive, em caso de residência, nós cobramos três vezes a multa. Mas isso é preciso o Ministério Público em cima. É preciso fiscalização de prefeitura. Outro dia aplicou uma multa até significativa no Banco do Bradesco, da agência aqui de Caxias, né? Por conta dessa questão que nós fizemos. O que nós vamos crescendo muito aqui é banco para operar com crédito, com signo. Crédito, com signo. Aí é só o que tem na nossa vida. Agora, para financiar a casa, financiar a agricultura. Desapareceu. Essa parte do financiamento. Por quê? Porque nós estamos sofrendo por falta de uma representação forte. Se nós tivéssemos uma representação forte, não é outro. E como é que o senhor percebe essa... Isso atinge, inclusive, o município só nisso, não. O senhor percebe... Até o município, a prefeitura também precisa de recursos de emendas parlamentares, do deputado forte, cobrando junto aos ministérios, para que nós possamos ter mais recursos. Porque o município não vive só de boa vontade, não. Não adianta a boa vontade do prefeito Flávio Gentil sem ter o apoio, sem ter os recursos para edificar obras, para atender a população caxiana. Ainda nessa linha, vereador, o senhor percebe que... Essa, digamos assim, esse retraimento da representatividade pública, não é? E isso fortificou um movimento muito privatista que está ocorrendo na atualidade, por exemplo, de privatizar aeroportos... Inclusive, eu estava vendo a notícia que os mesmos aeroportos que foram privatizados no dia deles, agora estão pedindo dinheiro público para poder pagar despesas. Aí eu fico observando, valeu a pena realmente ter privatizado? Olha, o nosso país... Eu acho que isso favorece essa baixa representatividade pública, ou baixa intervenção da representatividade pública, ela favorece essa onda privatista realmente? Olha, eu sempre fui e sou a favor da privatização. Por quê? Que é um pensamento... Sim, sim. Hoje você tem, por exemplo, uma infra-aero, uma empresa estatal do governo federal. O cara trabalhando naquela empresa, ele não te dá confiança, o usuário dos aeroportos e a própria estrutura dela em favor do aeroporto, enfim, dos usuários. Não dá confiança, é um funcionário público, ele não te dá confiança, ele trabalha mal-humorado. Quando passa para a iniciativa privada, aí é diferente. A qualidade do serviço melhora. Melhora a qualidade do serviço. Se tu não produzir, tu vai para a rua. Verdade. Tu vai para a rua. E a empresa também, ela precisa lucrar. E para lucrar, ela precisa oferecer... O que há de melhor para o cliente. Não resta dúvida. Sem dúvida. Não resta dúvida. E quando a empresa, ela é pública, todo mundo mete a mão nela. Eu acho, eu sou favorável. Agora, tem que haver, tem que ter, as nossas agências reguladoras, tem que fiscalizar com mais precisão. Porque se você... Não adianta você criar um ANAC para não fiscalizar. Nem a venda das passagens, nem os UOL, nem as empresas. A qualidade do serviço. A qualidade do serviço. Não adianta se você, essas empresas não produzir. Por exemplo, aqui agora, a Anel. A Anel é uma empresa muito sem vergonha, uma estatal. Uma estatal não, uma agência. A agência que fiscaliza as prestadoras de energia, as empresas de energia. É uma empresa muito descarada. Porque veja só como eles... A Agência Nacional de Energia Elétrica. O país vem estimulando aos cidadãos a usar a energia solar. Sim. Agora, eles já vêm... A agência já quer taxar em 60%. Taxar, exatamente. É taxar a energia do sol. Ora, se eles for taxar isso, tu quer o que mais com a energia? Daqui um dia eu nunca achar o ar que a gente respira. Porque as empresas geradoras que vão em cima dessas estatais, dessas estatais, da agência reguladora, vão em cima delas. É verdade. Vão em cima delas. Então, além de tudo isso, nós sabemos que nós vivemos num país onde a gente paga tudo, até para morrer. Para ser enterrado, a gente se paga. É o país com a maior carga tributária do mundo. Eu acho que essa daí vai ser a maior briga que a gente vai ter no próximo ano. Ela vai entrar na pauta, essa conversa da reforma tributária. Nós estamos esperando sós porque o presidente Bolsonaro insiste em fazer essa reforma tributária. Duas reformas importantes que eu acho. Essa daí é da confusão. A reforma tributária e a reforma política. Tem que haver. Sem dúvida. Valeu. Tchau.